Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu tô muito feliz porque minha família veio me ver e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? E meu gatinho tá aqui, tá me olhando, né nenê? E eu vou fazer um cafezinho, eu já tô fazendo um café, vou mostrar pra vocês. A gente foi no mercado comprar presunto e queijo. Minha mãe trouxe umas coisas bem gostosinhas, eu vou mostrar pra vocês. Gente, já coloquei água aqui pra esquentar, pra fazer o café, pra minha família. Olha gente, o que minha mãe trouxe pra nós tomar um cafezinho, gente. Gente, é lá da cidade que ela mora. Uma vez ela trouxe pra gente, ela trouxe pra mim e pro meu marido. Eu amei, amei. Aí ela sabe que eu gosto e trouxe pra gente tomar um café, gente. É sonho, eu amo, 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 amo. Isso aí é vida, gente, adoro. Trouxe até na panelinha pra mim, coisa de mãe, né gente? Aí que tá o cafezinho, o pãozinho. Gente, pra quem assiste meu canal sabe que eu sempre comprava na loja R$1, sabe? Esses filtros de café. Só que um inscrito, uma escrita falou pra mim que não compensava comprar R$3, opa, por R$1 cada um, sendo que no mercado sai mais barato. Realmente, eu paguei R$2,60, gente. Esse daqui vem R$30, eu achei ele mais resistente, mais forte, eu amei, gente. Gente, olha o que meu pai trouxe. Todo mês quando eles vêm aqui, eles trazem alguma coisa assim de... Coisas pesadas pra casa. Minha mãe tá até falando aqui. Dá um oi, mãe. Oi, tudo bem? Minha mãe, meu pai. Oi, tudo bem? Minha irmã só na... Oi, gente. Na internet, né, Fabrita? Então, gente. Aí ele sempre traz. Porque ajuda, né? Às vezes faz farta, mesmo que eu não tô precisando, ele sempre traz pra mim. E às vezes acaba uma coisa e já tem. Ele trouxe dois óleos pra mim da soia. Trouxe esse açúcar aqui da Alto Alegre. É um quilo. Trouxe essa farinha de mandioca. Da Darcole. É bem gostosa. No mês passado ele trouxe pra mim, eu gostei. É 500 gramas. Trouxe esse pacote de macarrão aqui da Paulista. Trouxe sal. Da Caissara. Sal marinho. Trouxe esse achocolatado Palate. Ele é bem gostoso, gente. Trouxe dois quilos de... Eu ia falar café, gente. Dois quilos de feijão. E é bem clarinho, gente. Eu praticamente não tô comprando feijão que o meu pai traz pra mim. Então nem preciso comprar. Ele fica bem claro, é bem macio. Eu amo esse feijão aqui, ó. Ele trouxe pra mim dois quilos. Já não vou precisar comprar o mês que vem, porque eu já tenho. Trouxe essa farinha de milho daqui. Dá só de milho Guarei. É um quilo de farinha. E esse temperinho, gente. Né, pai? Sempre traz, né? Isso. Vem da cesta do seu serviço, né? É, eu gosto de contribuir com a minha filha ou com alguma pessoa que estiver precisando. Aí a gente leva, a gente ajuda. Deus nos tem dado essa graça aí. E quando Deus nos dá essa benção, a gente retribui também. Com alguma pessoa que está precisando. Como muitas vezes nós já... Que, mãe? O sonho? É. Pode falar, pai. Ajudamos alguém que estava precisando, né? É verdade, pai. Deus abençoe, viu? Amém, filha. A minha mãe estava falando do sonho, né, mãe? É, está na panela. Eu mostrei. Que delícia, né? É. É uma padaria lá de Tatuí, né, mãe? Nossa, você tem de tudo lá. Cada coisa gostosa, sonhos. Eu amo minha irmã. Nem pisca, gente. Olha que... Ai, é muito bom estar aqui na casa da mana. Tomando um cafezinho da noite. Mexendo a net. Olha, gente. É lindo o sonho, tudo. Maravilhoso, gente. Olha, nem pisca, gente. Então, gente. Eu queria muito mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina. E eu fiquei muito feliz do meu pai e da minha mãe ter vindo hoje. Eles trouxeram aquelas coisas pra mim. Eu gostei muito. O sonho estava uma delícia, né, mãe? Eles estão até aqui do meu lado. E eu quero agradecer a todos vocês que me assistem sempre, que estão acompanhando o meu canal. Que estão sempre comigo. Ah, e eu queria pedir pra você também que está assistindo, deixar um joinha pra me ajudar no canal. Porque isso ajuda na divulgação, tá? Muito importante. Por favor, de coração, se você aí que está me assistindo, puder deixar um joinha, eu agradeço muito, tá bom? E eu estou esperando o meu pai chegar aqui, gente. Porque nós começamos a gravar, começou a dar tosse nele, né, mãe? É. Porque eu queria dar um tchau pra todo mundo aqui. É, mas é isso. A Sabina está até rima. Gente, eu não sei o que acontece. Quando nós se ajunta, é só risada. Nós também. Risada. A risada. Tchau, gente. Tchau. Beijo. 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 Beijo.